A gente está apresentando para vocês aqui os primeiros shows que a gente está fazendo com esse projeto, o Sampas do Absurdo, que é... a gente compõe sampas inspirados no Bíblio de Sísico, que é um livro do Caminho, e nesse livro ele fala da teoria do absurdo, que seria o divórcio do indivíduo com a própria vida. Então, pensando sobre esse tema, o Muno Ramos, que compõe as letras, se inspirou livremente nessa teoria do absurdo. E eu fiz as músicas, logo em seguida a Jussara chegou para salvar os locais, e a gente convidou muito a teoria do disco, e assim nasceu o Sampas do Absurdo. Agora a gente vai sair um pouquinho do roteiro aqui e fazer a Bíblia. O Sampas do Absurdo seria a falta de sentido da vida, então quando você encontra o absurdo, você tem duas opções. Ou você se suicida, ou você aprende a viver com a vida absurda. No caso, a gente fez um disco, né? Eu acho que ele escolheu a segunda opção. 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 Grava mais veniosa Dançou Menimosa Bandeira na bênção Que verão sangrou Que verão passou Que verão morreu De dor de amor Que verão sangrou Que verão passou Que verão morreu De dor de amor Que verão morreu Que verão morreu Irmã, desse braço de alguém que lhe gosta Lançou por sua cabrocha Na aldeia do pique Ela, a escrava mais geniosa Dançou um menino prosa Na beira da imensidade Liberão sangrou, liberão vazou Liberão morreu de dor de amor Liberão sangrou, liberão vazou Liberão morreu de dor de amor Liberão sangrou, liberão sangrou